E aí gurizada, tamo aqui de volta no God of War Ascension Exatamente onde paramos, agora temos o poder do Orcus Vamos usar essa manivela Por que? Mano, passaram 5 jogos Sem esse bagulho Ao redor da manivela e decidiram botar só no Ascension Ó, pedra da jura de Orcus Quando estiver segurando na manivela Com R1, segure L2 e pressione triângulo para ativar a pedra Ah, mesmo o poder lá que ele estava usando Olha, eu não vou nem falar pra vocês O que que isso aqui me lembra Agora solta Solta aí, Clayton Das pedrinhas Interessante, muito interessante Pô, esse jogo Tá cheio de mecânicas interessantes Antebraço de Apolo Cinzel do Pedreiro Concedida por Archimedes A inscrição diz Dê-me um ponto de apoio e moverei a terra Isso vai ajudar bastante, hein, mano? Tem que testar nos inimigos Bora testar agora mesmo, ó Já tem treta Vamos ver E obviamente deve ter um cooldownzinho pra isso também Nossa, eu achei que ele ia Só atrair os inimigos Ele é tipo O terremoto lá do Cronos Do Atlas, na verdade E esse golpe aqui eu não tenho usado muito, ó Tem que usar mais Toma as alminha aí Ó lá Da hora, mano É, realmente Muita coisa nesse jogo Pra experimentar Dá pra fazer uns combos Variadíssimos, cara Nossa, aqui a performance tá sofrida Meu Deus Primeiro dá uma olhadinha no cenário, peraí Deixa eu ver como é que é o cooldown Ah, se ele não usar pra nada, não tem Não dá um jeito de subir ali, hein Não sobe aqui Não Tá Vai, porra Não dá pra saber direito Onde é Até tu Testar as direções Ele vai pra lá Do outro lado mesmo Mana Give me mana Será que eu vou ter que botar a estátua aqui também Será que ela segura? Vamos ver Ah Meio que sem querer Eu achei que eu teria que usar só pra passar Mas acabou abrindo passagem Ok Registro no caderno de Arquimedes Os todos esconderam algo de valor para as irmãs na lanterna Eles violaram minha criação Vou me certificar de que não sobrevivam após este erro Temos aqui agora 11 mil 12 mil Ah, agora Esses baús aqui vão começar a dar orbes vermelhos Que não tem mais o que upar Então a gente vai chegar daqui a pouquinho Nos 25k, mano Pra upar a blade Tá Vamos subir de novo lá Dessa vez eu não vou usar a estátua Quer dizer, eu posso usar, né Vai que o bagulho aí é rápido pra caralho Pra voltar, né Olha só Cheio das mecânicaszinhas agora Bom que não tem cooldown pra isso aqui Só na hora de usar nos inimigos Que nem o negócio lá do tempo Eita Ah, levemente não preparado pra isso Bora pra treta Será que isso aqui dá muito dano, mano? Caralho, isso aqui Para até um bichão desse tamanho É interessante, hein Duas seguidas Matar esses cachorrinhos logo Opa Para de teleportar, lixo Isso Isso Muito bom Fica interrompendo meus ataques aí Toma batada Pegou em mim essa merda Pegou em mim essa merda Pior que agora Eu tô com tanto recurso no gameplay Que deu uma bela facilitada no jogo, mano O negócio de parar o bicho no ar A estátua Que eu nem usei nessa fight aqui As habilidades diferentes Agora tá super variado Que isso Do nada Do nada, mano Do meio do mato Opa Toma porrada também, caralho Tome Haha, da hora Essa bandeira parece Alguma coisa Tipo um colégio, mano Fazer de novo aqui, ó Primeiro vou ativar O Orcus Ah, tá Aqui E aqui o Ouroboros Combinação das duas habilidades Bem legal Ah, é O jogo tá me mandando botar no meio o termo Então tá bom Vai, porra Vai, porra Ué Ah, tá no cooldown, mano Não Não precisava esperar o cooldown Aqui Agora vai Também tem um baúzinho? Tem Agora tem Mais um corvo Aqui É o mesmo cenário Mais Orbs 15k Quase 16 mil Já Tem um esquema do elevador Aqui Agora Só que Agora a gente vai brincar Com o Orcus A pedra de Orcus Jura da pedra Sei lá Sei lá o nome Pedra da jura Pedra da Dona jura Pronto O que vai fazer Eu subir no outro botão Vai garantir que continue No Ah, tá Meu Deus Chegou o bichão Sai Ai Ixi O bagulho Tá caindo Agora, mano Mano, os caras Adoram um teleporte Nesse jogo Tudo que envolve Teleporte Nossa, esse é um daqueles momentos, hein Que eu perco o Clayton de vista Tá ligado Não sei o que tá acontecendo Nossa Não é à toa que eu tô quase morto aqui Pena que o cara tá invulnerável Opa Aproveita aí Ganhou uma vidinha de volta Mais um aqui Tobe Já tá no lugar que devia Acabou? Beleza Não, acabou não Vem cá Tá O bagulho parou Podemos seguir Costelas de Apolo Cada vez mais high rank 18 mil Fiz aqui Está arruinada Mas posso reconstruí-la Aperfeiçoá-la Meu tributo a Apolo Não será perdido É, os dois Eita porra Realmente Calistenia está em dia, hein Clayton Sim Falei Nesse negócio Essas sessões aqui De escalada Foram super bem Elaboradas Tipo, elas são prazerosas De fazer, sabe Elas fluem bem E a câmera É super dinâmica Bom, a câmera Nesse jogo inteiro Ela é super dinâmica E às vezes Isso atrapalha Mas às vezes É legal Mais baús Tem uns abertos Lá no outro lado 20 mil Só falta 5k Para upar as blades Para o máximo Fazer o contrapeso Aqui, não Ali tem o contrapeso Não Bota Que Eita porra Nossa Tô com o chutão Ainda Eu não vou conseguir Pegar o escudo Desse bicho Aqui Com esse cara Atacando Aqui Os dois bem Meio que invulneráveis O cara do escudo É uma injeção De saco Ih, agora Chegou um terceiro Cara Mano, onde é que eu tô? Ok Gancadíssimo Vou ter que apelar Para as magias Mano Queria só matar o pequenininho Mas ele fica se defendendo De tudo Tipo, é assim que eu tiro O escudo dele Mas não tem como Com os outros atacando Ao mesmo tempo Não dá Não dá tempo Opa Deu tempo Agora temos liberdade Vem cá Desgraçado Eita porra Morri Oh, droga Ai, perdi muita vida Também, né, mano Eu tinha que ter tirado O escudo do bicho antes Vou tentar focar Para tirar o escudo dele Aí Tira o escudo Tira o escudo Tira, tira, tira Aí, caralho Agora vai Fiz isso para evitar O golpe do filho da puta Aê Me livrei do pequenininho Caralho Vem na minha Vem na minha Esse golpe desse bicho é da hora Parece até do Clayton Show Vou ficar com o escudo Tem coisa aqui Peraí Uau Agora o jogo Tá generoso, mano Olha isso daqui Ainda tem Olho de Górgona Esse aqui é o último Todos aqueles outros baús Era pena Por isso que eles deram Orbs Agora sim Eu tinha estranhado Na verdade Não estava bem parelho Aê Falta só um pouquinho Preciso disso aqui não As irmãs As irmãs estão vindo Eu sei Eu não consigo pensar com clareza Eu não posso perder a lanterna Minha obra de arte O Arquimedes A fornalha Ia lá Vamos ver se dá pra usar o Isso aqui contra ele Peraí Peraí Esse dragãozinho Tá já me deixando maluco Isso aqui Caralho Dá pra usar Com qualquer bicho Hein, mano Realmente É um bagulho Muito bom Porque Mano Estunou um bicho Desse tamanho Nem dá pra ver Nem dá pra ver Terremoto Terremoto Terremotuzão Do Orcus Sai Nossa Tinha que atrapalhar Filha da puta Nojento do caralho Aê O bicho está ainda down Vou aí Eu vi o povo dizendo Que tem um Negócio Que tu pode fazer Pra ativar Os três elementos Ao mesmo tempo Olha que bicho Resistente Meu Deus, mano Isso não faz sentido Nenhum Olha isso Ai, mais um, mano Mano Mano, ele não consegue Me atacar Eita, porra Calma, calma, calma Calma, calma Para O bicho não consegue Me atacar Só apanha Mas tem Mil de vida Olha isso Olha isso, mano Não faz sentido Nenhum Ai, tem mais um É que eu preciso Aula dos Orbs, mano 25k já, hein Tá Vamos, finalmente O par É caro Isso daqui, hein Mano Benção de Atena Upgrade da raiva Vingança de Atena Cadê os ND Não disponível Hã? Pô, me explica Que porra de Benção de Atena É essa? Calma lá Ah, upgrade da raiva Vingança de Atena Não disponível Aumenta a quantidade De atordoamentos Dos inimigos Por que não disponível? Ok, então Liberação de Órbita De magia Quando a raiva Dos deuses Estiver ativa Ok Tá Próximo Upgrade Vai ser Acho que eu Acho que o próximo Vou upar isso aqui Esse pá Ah, se bem que Só libera uma Skill, né Acho melhor upar Alguma coisa Aqui no raio Pra Liberar a magia Do raio Ou algum desses Também 5K 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 Também Vamos ver Depois Bom, agora Eu tô com mais Dano Deve ser um Pouquinho Mais rápido Pra matar Esse diabo Ah, agora que eu vi A barra tá maior, mano Nossa Eu não tinha me dado conta A barra da Barra da fúria Agora tá em dobro Interessante Daí tu chega na metade E tu já ativa a fúria Só que tu pode Chegar mais longe ainda Daí ela demora mais Pra acabar Aqui é de onde eu vim, né Primeiro girar isso daqui Pra ver o que acontece Não vou precisar Botar o Orcus Opa Ou vou Primeiro botar ela aqui Porque Provavelmente é aqui Que a gente vai ter que Deixar depois Fazer isso aqui De novo Só que eu não vou ter Que usar o Orcus Aqui não Porque ele não Fica segurando ela Só ver se não tem Nada aqui Mais treta aqui Tem nada de inscrição É só pra ver a imagem Aqui também Eu acho O Apollo Segurando a lanterna Olha o Arquimedes Aqui, mano Arquiteto e inventor Brilhante Que finalmente Sucumbiu A loucura Das fúrias Mais um, né Mano Caralho Os cara Chupam muita coisa Dos jogos anteriores Mano Reunião dos teoremas De matemática E engenharia De arquimedes Esse devia manjar De umas matemátics Né, mano Mandei todos Os trabalhadores Embora Eles não são confiáveis Eu mesmo Terminarei A busca pela verdade E a A busca pela verdade E a destruição Ou é a destruição Aquilo é um assento? É um assento Deu pra ver que era um assento Ali vai ter treta Peraí Primeiro deixa eu dar uma olhadinha aqui Aqui não tem nada Vamos lá Antes que ele suma Não, ainda não Pô Achei que era a maior arena Ah, isso aqui vai gerar as faíscas Pra acender o negócio Solta, caralho Será? Ou eu tô Imaginando coisas? Tem um lugar certinho Pra botar o bagulho, né? É isso mesmo Ativar o que? Ah Interessante Pega fogo aí Desgraça Bom, se precisar Depois eu Regenero o negócio Olha só Achei das mecânicas Muito louca Primeiro botar aqui Primeiro botar aqui Ae Criou a fornalha Vai derreter o bagulhinho Vai derreter o bagulhinho Dropou o negócio ali Vamos trazer pra cá O bagulho O bagulho tá pegando fogo ainda Vamos ver o que vai acontecer Deixa eu ativar pra ver o que acontece Oh, louco Fogaréu Não sei se era bem isso que eu queria, mano Tô meio confuso aqui Deixa eu levar esse sopão pra onde agora? Deixa eu dar uma olhadinha no cenário Eu não vi tudo ali ainda Deixa eu primeiro ver o que temos aqui Deixa eu ver essa parada aqui, ó Fornalha abaixo está apagada e fria A gente vai levar nessa plataforma aqui Pra acender um fogo mais alto Acho que é isso Acho que é esse o intuito Primeiro a gente fez um foguinho pequeno Agora com esse líquido a gente vai fazer um fogo maior É isso Muito interessante Muito interessante O lugar Olha as plataformas Muito interessante E então Olha agora Olha agora Est accusado É isso bomba Lote